Quando eu nasci, eu tinha leite, não tinha leite Fui criado como esse rejeitado Amanhã vá-me dentro do que tinha feito Nasci assim, desse jeito, fiquei mal abriguado Hoje sou lovinha, arranjei-me a cabritinha Gostaria-se a mamar nos peitinhos da fofinha Eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha Eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha Eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha A hora que eu quero, porque a cabrita é minha Eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha Eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha Eu gosto de mamar Dos feitos de janta brindinha Vamos lá, olha o que é o que é Porque é querida e minha Bárbara! Música Quando eu nasci a minha mãe não tinha leite Fui criado como bezerro jentado Mamãe e fãs em tudo o que tinha feito Se assim desejei-me, fiquei mal habituado Hoje sou homem e arranjei-me a cabritinha E faço os dias a mamar Dos peitinhos da fofinha Eu gosto de mamar Dos feitos da cabritinha Eu gosto de mamar Dos peitos da cabritinha Eu gosto de mamar Dos peitos da cabritinha Vamos lá, olha o que é Porque a cabritinha é minha Eu gosto de mamar Dos peitos da cabritinha Eu gosto de mamar Dos peitos da cabritinha Eu gosto de mamar Dos peitos da cabritinha Vamos lá, olha o que é Porque a cabritinha é minha Bárbara! Ai, eu gosto de tomar nos peitos daquele fim Ai, eu gosto de mamarem nos peitos daquele fim Ai, eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha Não há hora que eu quero porque a cabritinha é minha Ai, que beleza! Os peitos da cabritinha!